Eu acho que a gente sintetiza essa união, assim. Se maestras em inglês, I love you, I need you. Quero dizer também em português. Estamos juntos aqui comemorando os 550 anos de achamento de Cabo Verde, sem dúvida de uma importância enorme. Cabo Verde é um povo, um povo dessas dez ilhas, é um povo espalhado que consegue ser um país com uma identidade linda, para enfeitar esse meio de oceano. 35 anos de independência. Enfeitar por quê? Porque realmente os nossos povos enfeitam o mundo com sua música. Estamos aqui para juntar o samba e a morna, para juntar o funaná e o forró, para juntar nossas almas, para nos tornarmos mais próximos politicamente, culturalmente, para celebrarmos as nossas independências como países, e nos fortalecermos nesse mundo, e fortalecermos a língua portuguesa, que é tão linda e ainda cantada, mas bela ainda. A gente já faz uma música planetária, né? Você vê, eu estive lá em Paris, entrei no Budabá e ouvi a Sara Tavares. Já estou no Brasil cantando a música dela. O título Paris é conhecido no mundo inteiro. Já estão em Portugal, já estão na Espanha, já estão na França. A Mayra Andrade também foi na Bahia, e eu a conheci, e está aí pelo mundo divulgando a música capo-verdiana. Eu acho que o caminho do mundo é se entender melhor através da cultura. Sem dúvida a música é um caminho de amor, um caminho de aproximação, de diálogo. A gente brinca dizendo assim, que a gente não... Eu estava conversando com o Chico César, que é autor da Primeira Vista, e ele me disse, Daniela, eu concordo com ele, então vou falar, já que a gente está em um evento também diplomático, que os diplomatas, usando a música, poderiam até abrir mão um pouco dos seus trabalhos. Podiam botar um João Gilberto para pacificar o mundo, Paulinho da Viola para pacificar o mundo, e a gente está aqui para pacificar o mundo e transformar nossas diferenças em afinidades, em identidade, amor e reconhecimento da beleza, da diversidade e pluralidade do mundo. E vamos fazer diplomacia com música e fazer Cabo Verde e o Brasil serem mais irmãos.